Olá amigos, hoje eu tenho a grande Luisa Strina. Eu acho que a Luisa é uma das, aquela que começou a ter arte séria aqui no Brasil. A Luisa completa 44 anos de galeria. Ela lançou, fez umas mudanças e lançou grandes artistas como Tunga, Gildo Meirelles, Matércio, Antônio Dias. Luisa, muito obrigado por ter vindo aqui comigo. Quando eu te convidei, eu falei pra Flávia, Flávia, acho que ela não vai querer, porque você é mais séria, né? Então, é um prazer que você está aqui. Eu gostaria de saber, por exemplo, quantos artistas você tem? Eu tenho hoje em dia 40 artistas, mais ou menos. Eu comecei com 5 ou 6, em 1974. E entre uns que saem, que entram, hoje em dia tem 40. E estrangeiros também, você me falou? Não sei calcular agora certinho, mas deve ser a metade estrangeira e metade brasileira. Tá fraco aqui o arte hoje em dia, Luisa? Não, a arte tá boa, o que tá ruim é o mercado. O mercado, é verdade. O mercado tá ruim. Não, o mercado lá fora tá muito bom, nos Estados Unidos tá muito bom. A sua galeria foi a primeira na América Latina convidada no Art Basel, né? Sim. Por quê? Porque você era única? Porque você era aqui? Não, não, não tinha outras, lógico que tinha. Eu fui convidada primeiro pra ir na feira. Naquela época, hoje em dia, pra você ir numa feira, você tem que fazer uma aplicação. E eles veem o teu projeto, dizem sim ou não, né? Naquela época não tinha isso. Naquela época, você era convidada pela diretoria. E eu tinha sido convidada pra feira de Colônia. E eu tava lá, foi a primeira feira que eu fui na vida. O sinal foi tão engraçado que eu fui roubada duas vezes em Colônia, na Alemanha. Fui roubada na rua e fui roubada na feira. Roubada na bolsa, com todo meu dinheiro, passaporte, tudo. Meu Deus. Passaporte não, mas tinha tudo, cartão, tudo. Mas enfim, eu tava nessa feira e aí a diretora da feira de Basel veio lá e me convidou pra ir pra Basel. E naquela época era muito, quer dizer, sempre é muito caro, mas pra mim era muito caro ter duas feiras. Então, eu deixei de lado Colônia e fui pra Basel. E tô lá até hoje. É, você vai todo ano. Não é bom? Não é maravilha? É pelo afeiro que eu acho que tem. Lá você vê de tudo, sabe? Desde... Eu fui, eu fui quatro anos atrás. Fui convidada também. Achei maravilhosa, porque efetivamente tem um pouco de tudo, né? Me fala uma coisa. Arte sudamericana. Meus artistas, eu tenho artista cubano, eu tenho... Ah, você tem cubano? Parece que sou muito bom, né? Muito bom. Eu tenho Garecoa, Carlos Garecoa, que é o melhor artista de lá, eu acho. Tenho mexicanos, Pedro Reis, Gabriel Sierra. Tenho colombianos, argentinos. Quando eu comecei, Rio e São Paulo eram dois países diferentes, entendeu? Os artistas bons do Rio a gente não conhecia e vice-versa. Eu comecei a sentir depois, mais tarde, que com a América Latina aconteceu o mesmo. A gente não conhece os artistas de fora e nós somos uma comunidade, né? Não tem dúvida. Tenho poucos artistas europeus, pouquíssimo americanos, mas eu me especializei em ter artistas da América Latina. Mas os americanos compram muitos artistas da América Latina e brasileiros também? Brasileiros também. Que bacana, não, isso? Hoje é um mundo globalizado, né? Então, há uns dois, três anos atrás, a arte brasileira estava tão em evidência que todas as galerias do mundo queriam ter um artista brasileiro, entendeu? Aí a coisa muda, né? É uma questão de moda. Agora, hoje em dia, são os árabes. Os chineses, os árabes e tal. Mas, e tem os artistas brasileiros que foram incorporados em galerias estrangeiras, estão indo lá muito bem. É o sucesso do Camargo, né? No mundo inteiro. Exato, exato. Quer dizer, eu não sei em que ano que começou a fazer sucesso. Que ano ele começou? Ah, eu levei para a Venezuela Sérgio Camargo e vendia por 3 mil dólares. Ah, escultura. Olha, ah, isso. 3 mil dólares, nos anos 70. Olha, toda a arte brasileira, brasileira, também das antigas, mais moderna, que eu comprei, valorizou. Valorizou muito. Muito, muito. Quer dizer, eu compro porque eu gosto. Porém, foi investimento. Mas isso que eu digo, se você vai num lugar bom, se você compra artista bom, ele só vai valorizar. Não tem como. O que sobra de uma sociedade é arte, né? E se a gente pudesse fazer educação e arte, o Brasil levantava, como sempre. Você sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, que o Japão estava arrasado, o primeiro objetivo deles era se especializar em cultura e educação. E eles estão lá hoje. Que maravilha que eles são. Você já foi para o Japão? Eu também. Uma vez que eu te encontrei no aeroporto, você estava indo onde? Você estava indo a receber um prêmio. É, para o Cildo Meirelles, que ganhou o grande prêmio. Isso. Mas eu não ganhei prêmio. Olha, me fala uma coisa, quem são os grandes nomes hoje, novos, brasileiros, brasileiros? Márcio Dallan, que eu acho um artista incrível. Fernanda Gomes, que agora está fazendo um sucesso incrível. Ela está numa exposição no México, que eu voltei de lá ontem, no Museu Jumex, que é um museu lindo, que no Brasil nós não temos um museu como esses, que é um museu particular. A gente tem a Laura Lima, que ganhou vários prêmios agora na Holanda, na Bélgica. Ela está com uma exposição aqui na Pinacoteca. Ah, maravilha. Eu vi. Você viu? Eu vi. É lindo. São artistas que estão meia carreira, jovenzinhos, jovenzinhos, eu não diria, eu acho muito arriscado. Eu trabalho com alguns, mas eu prefiro falar desses artistas que já estão meio encaminhados, entendeu? E fazendo sucesso incrível lá fora. E o Jarbas Lopes, que é do Rio também, que é muito bom. Vamos falar um pouco do trabalho que você está fazendo com o Calil. Ah, o Calil. Eu adoro ele. Eu, o Calil, o Thiago. O Thiago, que entrevistei também. O Calil de Savenberg, nós temos o nosso segundo ano de feira. O ano passado foi muito bom. E esse ano, eu acho que vai ser mais incrível ainda. Vai ser no Birapuera, um daqueles prédios que antiga era Prodan, parece. E vai ser dia 31 de agosto, são quatro dias. São poucas galerias, só 40. São galerias. Cada galeria escolheu um ou dois artistas. Vocês escolheram, né? Uma conversa. Assim, porque você vai nessas outras feiras, você vê um Volpi, tem cada um Volpi em cada galeria. Bravo, isso. Lá não tem isso. Lá são pequenas salas contando uma história, entende? Então, são curadas, acessadas. E é um jeito muito melhor de você observar o artista, de você ver vários trabalhos dele e não só um aqui e no outro lugar. E cada galeria tem um. É um pouco uma pequena história do que está se tendo aqui agora no Brasil. E eu acho que vai ser um sucesso também. Ah, mas o ano passado estava um sucesso. E parece que vocês vão ter também um andar onde vai ter as coisas não eruditas, como fala meu. Objetos do estado de São Paulo. Essa exposição, as obras pertencem ao governo, eu acho. Ah, sim? Tem impressão. Todas não? Eu acho que sim. É uma coleção do museu. Ah, então o que vocês vão fazer, né? Não, não. Essa exposição de baixo. Porque sabe o que eu vi outro dia? Eu fui na Ibirapuera e tinha uma exposição na Casa Japonesa. Sabe aquela Casa Japonesa que tem na Ibirapuera? Você se chama Casa Japonesa? Eu fui lá e tinha os Bancos dos Índios. Ah, que lindo aquela coleção. Eu fiquei encantada. Eu tinha comprado já uns bancos, porque um amigo meu foi lá no Xingu e ficou uma semana, né? Conheceu um índio e ele me vendeu dois bancos. Mas os bancos, olha, no meu site tem. Ele me liga que ele tem alguma coisa. Então, eu comprei também lá que tinha e encomendei. Porque ela era da coleção daquele, como achei? Daquela editora Beyer. Bravo! Dos donos do Beyer que eles têm essa coleção que é maravilhosa. Maravilhosa. Você não foi ver, então você vai ver no site. Não, eu fui ver. Eu fui ver na... Eu vi em outro lugar. Eu já vi isso daí. Eu acho que na SP Arte. Mas você precisa ver a exposição que eles fizeram. Mas nós pusemos o filme. Eu filmei e nós pusemos o filme. Entendeu? Você vai ver. Entra hoje à noite. Assim você vai me ver cozinhar. Olha, muito obrigada, Luísa. Você foi muito simpática de vir. Eu te agradeço muitíssimo. Eu te agradeço. Aqui é uma delícia. A gente se conhece há tantos anos também, né? Pois é, pois é. E você é uma grande artista aqui, que impôs a arte verdadeira aqui no Brasil. Tá bom, obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada. Vocês gostaram desse vídeo? Se vocês viram pelo YouTube, vocês podem dar um like, tá? E se inscreve no canal. O que você falou pra eu falar? Se por acaso vocês viram pelo site, então vocês compartilhem com os outros, tá? Porque pelo site parece que não dá pra dar like, tá? Eu sei que na outra eu já tava falando tudo isso. A gente se vê nos próximos vídeos, tá? Tchau!